Ai, 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 esse é o forrozão Bonjose, todo mundo perde mais Ai, 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 show do Bonjose, companhia, todo mundo vai atrás E vamos balançar que é só sucesso no volume 4 Esse é o forrozão que chegou para avalar Com Bonjose, companhia, todo mundo vai dançar Vem com Bonjose, nesse balançado quente Venha curta com a gente que a festa vai começar Vem com Bonjose, nesse balançado quente Venha curta com a gente que a festa vai começar Chegue correndo, pegue logo uma parceira E vai levantar poeira bem no meio do salão Chegue correndo, pegue logo uma parceira E vai levantar poeira bem no meio do salão Na sexta-feira já começa a bagaceira Cachaça e mulher solteira é a minha perdição Sabe, domingo eu vou botando pra descer Eu tô pegando as perigueta até o dia amanhecer Sabe, domingo eu vou botando é pra descer Eu vou pegando as perigueta até o dia amanhecer Ai, 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 deixa por razão Bonjosa e todo mundo pede mais Ai, 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 show do Bonjosa e companhia Todo mundo vai atrás Eu quero chamar o meu amigo Alex Pra cantar comigo assim, desse jeito Deixa comigo, Bonjosa Esse é o forró que chegou para balar Com Bonjosa e companhia todo mundo vai dançar Esse é o forró que chegou para balar Com Bonjosa e companhia todo mundo vai dançar Vê com Bonjosa, vem no balançado quente Vem a curte com a gente, café só vai começar Vê com Bonjosa, vem no balançado quente Vem a curte com a gente, café só vai começar Chegue correndo, pegue logo uma parceira E vai levantar poeira bem no meio do salão Chegue correndo, pegue logo a parceria E vai levantar poeira bem no meio do salão Na sexta-feira já começa a bagaceira Cachaça e mulher solteira é a minha permissão Sabe domingo eu vou botando pra descer E vou pegando as periguetas até o dia amanhecer Sabe domingo eu vou botando pra descer E vou pegando as periguetas até o dia amanhecer Ai, 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 esse forro azul bonjosa Todo mundo perde mais Ai, 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 show do bonjosa e companhia Todo mundo vai atrás Ai, 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 esse forro azul bonjosa Todo mundo perde mais Ai, 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 show do bonjosa e companhia Todo mundo vai atrás Eu vou beber, eu vou farrear Eu gosto de cachaça, zoeira e mesa de bar Eu vou beber, eu vou farrear Eu gosto de cachaça e mulher pra rapariga Eu vou beber, eu vou farrear Eu gosto de cachaça, zoeira e mesa de bar Eu vou beber, eu vou farrear Eu gosto de cachaça e mulher pra rapariga Eu vou beber, eu vou farrear Eu gosto de cachaça, zoeira e mesa de bar Eu vou beber, eu vou farrear Eu gosto de cachaça e mulher pra rapariga Se eu quiser curtir, se eu quiser beber Isso é problema meu, ninguém deve se meter Hoje eu vou beber, eu vou rapariga Eu vou tomar cachaça até o dia clarear Eu sou cachaceiro e gosto de mulher Vou gastar meu dinheiro com as pinga do camaré Não digo que eu vou beber, eu vou farrear Eu gosto de cachaça, zoeira e mesa de bar Eu vou beber, eu vou farrear Eu gosto de cachaça e mulher pra rapariga Não digo que eu vou beber, eu vou farrear Eu gosto de cachaça, zoeira e mesa de bar Eu vou beber, eu vou farrear Eu gosto de cachaça e mulher pra rapariga Se eu quiser curtir, se eu quiser beber Isso é problema meu, ninguém deve se meter Hoje eu vou beber, eu vou rapariga Eu vou tomar cachaça até o dia clarear Eu sou cachaceiro e gosto de mulher Vou gastar meu dinheiro com as pinga do camaré Não digo que eu vou beber, eu vou farrear Eu gosto de cachaça, zoeira e mesa de bar Eu vou beber, eu vou farrear Eu gosto de cachaça e mulher pra rapariga Não digo que eu vou beber, eu vou farrear Eu gosto de cachaça, zoeira e mesa de bar Eu vou beber, eu vou farrear Eu gosto de cachaça e mulher pra rapariga Essa nova música que balança O país inteiro dança, quero ver você mexer Mexe, remeche, bem gostosinho Malhando o corpo todinho até o dia amanhecer Essa nova música que balança O país inteiro dança, quero ver você mexer Mexe, remeche, bem gostosinho Malhando o corpo todinho até o dia amanhecer Que eu disse vai, não vai, vai Dance colado, dance soltinho Vai, não vai, vai Mexe, remeche, bem gostosinho E eu disse vai, não vai, vai Dance colado, dance soltinho Vai, não vai, vai Mexe, remeche, bem gostosinho E assim ó, vai Entre no compasso dessa dança Que conquista quem balança Eu vou botando é pra descer Mexe, remeche, com o bonjosa Vem minha galera viçosa Vamos dançar pra valer Entre no compasso dessa dança Que conquista quem balança Eu vou botando é pra descer Mexe, remeche, com o bonjosa Vem minha galera viçosa Vamos dançar pra valer Que eu disse vai, não vai, vai Dance colado, dance soltinho Vai, não vai, vai Mexe, remeche, bem gostosinho Que eu disse vai, não vai, vai Dance colado, dance soltinho Eu digo vai, não vai, vai Mexe, remeche, bem gostosinho Que eu disse vai, não vai, vai Dance colado, dance soltinho Eu digo vai, não vai, vai Mexe, remeche, bem gostosinho O que eu disse, vai, não vai, vai Dance colado, dance soltinho Eu digo vai, não vai, vai Mexe, remexe, vem gostosinho E a galera dançando gostoso, vai Descendo, ponte mais pra conta Pois nós se companhia, é um sessão que contagia É show, meu irmão Tomando mer, tomando mer Vou virar um bebom, jogado na rua Tomando mer, tomando mer Vou virar um bebom, jogado na rua Tomando mer Simbora, metaleira! Tá só meu amigo, hoje eu vi aqui Eu vou encher a cara Meu bem, me deixou, estou sofrendo Tanto essa dor não sara Amigo caçom, se ela não voltar Não vai ter outro jeito Vou virar um bebom, jogado na rua Tomando mer Vou virar um bebom, jogado na rua Tomando mer Tomando mer, tomando mer Vou virar um bebom, jogado na rua Tomando mer Tomando mer, tomando mer Vou virar um bebê bom, jogado na rua comando o mer Simbora, showa, irmão, balança vocês aí, vai! Garçom, meu amigo, hoje eu vim aqui, eu vou encher a cara Meu bem, me deixou, estou sofrendo tanto, essa dor não sara Amigo, garçom, se ela não voltar não vai ter outro jeito Vou virar um bebê bom, jogado na rua, tomando o mer Vou virar um bebê bom, jogado na rua, tomando o mer Tomando o mer, tomando o mer Vou virar um bebê bom, jogado na rua, tomando o mer Tomando o mer, tomando o mer Vou virar um bebê bom, jogado na rua, tomando o mer Tomando o mer, tomando o mer Vou virar um bebê bom, jogado na rua, tomando o mer Tomando o mer, tomando o mer Vou virar um bebê bom, jogado na rua, tomando o mer Show! Balança a garrafa, irmão, simbora, senhor! Balança a garrafa, irmão, simbora, tomando o mer Hoje encontrei uma piriguete Que conquistou de vez meu coração Na cama me faz de gato e sapato Seu corpo me enlouquece de tesão Hoje encontrei uma piriguete Que conquistou de vez meu coração Na cama me faz de gato e sapato Seu corpo me enlouquece de tesão Quando estou com ela no meu quarto Ela se veste de mulher e gato Disse que agora tem valor Por ela eu pago o preço que for Quando estou com ela no meu quarto Ela se veste de mulher e gato Disse que agora tem valor Por ela eu pago o preço que for Começa assim, ó Tô vinte Não Quarenta Não Sessenta Não Oitenta Já disse que não Tô sem, minha gostosa Rasga Hoje encontrei uma piriguete Que conquistou de vez meu coração Na cama me faz de gato e sapato Seu corpo me enlouquece de tesão Hoje encontrei uma piriguete Que conquistou de vez meu coração Na cama me faz de gato e sapato Seu corpo me enlouquece de tesão Quando estou com ela no meu quarto Ela se veste de mulher e gato Disse que agora tem valor Por ela eu pago o preço que for Quando estou com ela no meu quarto Ela se veste de mulher e gato Disse que agora tem valor Lorela e o palu pensam que foi Eu pago mesmo assim, ó Tô vinte Não Quarenta Não Sessenta Não Oitenta Já disse que não Tô vinte Não Tô vinte Tô sem minha gostosa La flor Tô 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 Asni Por que você não fala mais comigo? Por que você tá me tratando assim? Por que que vive fugindo de mim? Por que tá me evitando desse jeito? Por que quando me vê você se esconde? Por que nem meus e-mails você responde? Você sempre dizia que me amava Que eu era o grande amor da sua vida Por que tá me causando essa ferida? Será que você já me esqueceu? Será que já tem outra em meu lugar? Confesso amor, não dá pra acreditar Não acredito que o nosso amor chegou ao fim Não acredito que você só quis zombar de mim Não acredito que o nosso amor chegou ao fim O verdadeiro amor não se acaba assim Você sempre dizia que me amava Que eu era o grande amor da sua vida Por que tá me causando essa ferida? Será que você já me esqueceu? Será que você já me esqueceu? Será que já tem outra em meu lugar? Confesso amor, não dá pra acreditar Não acredito que o nosso amor chegou ao fim Não acredito que o nosso amor chegou ao fim O verdadeiro amor não se acaba assim Não acredito que o nosso amor chegou ao fim Não acredito que o nosso amor chegou ao fim O verdadeiro amor não se acaba assim Hoje eu vou amar você Até o dia clarear Hoje eu vou amar você Na cama delirar E vamos balançar que é só sucesso meu irmão Hoje eu vou amar você Até o dia clarear Hoje eu vou amar você Da cama delirar Hoje eu vou amar você Até o dia clarear Hoje eu vou amar você Até o dia clarear Vou viver só pra você Não vivo mais de pegação O amor é mais que prazer Não vivo mais de pegação O amor é mais que prazer Quero te fazer feliz Pode dizer que sou seu Diga que seu grande amor Sou eu, sou eu, sou eu Diga que seu grande amor Sou eu, sou eu, sou eu Hoje eu vou amar você Até o dia clarear Hoje eu vou fazer você Na cama delirar Hoje eu vou amar você Até o dia clarear Hoje eu vou fazer você Na cama delirar Chega de tanta aventura Vou viver só pra você Não vivo mais de pegação O amor é mais que prazer Não vivo mais de pegação O amor é mais que prazer Quero te fazer feliz Pode dizer que sou seu Diga que seu grande amor Sou eu, sou eu, sou eu Diga que seu grande amor Sou eu, sou eu, sou eu Eita bonchosa Essa eu não sabia, meu amigo Conta pra mim a história Dos corpos desse Brasil É isso aí, meu amigo Alex Vamos ver qual três você se encaixa, meu irmão Bonchosa, como é que é? Como é que é o cornu churrasco? Bonchosa, como é que é? Como que é o cornu churrasco? O cornu churrasco põe a mão no fogo pela mulher O cornu churrasco é um tremendo Zé Mané Bonchosa, como é que é? Como é que é o cornu churrasco? O cornu churrasco é um tremendo Zé Mané Bonchosa, como é que é? Como é que é o cornu pau d'água? Eu te digo agora Bonchosa, como é que é? Como é que é o cornu pau d'água? O cornu pau d'água fica no boteco enchendo a cara E a mulher dele com o outro na sua cama faz a farra Bonchosa, como é que é? Como é que é o cornu carrocinha? Isso é lasqueira Bonchosa, como é que é? Como é que é o cornu carrocinha? Cornu carrocinha, sua mulher é uma tremenda perua Pega gatos e cachorro que se encontra pela rua Ah, meu amigo Alex, pensou que acabou, é? É ruim, meu irmão Tá chegando mais, ó É assim que eu vou falar pra você Pergunta que eu te respondo Simbora Bonchosa, como é que é? Como é que é o cornu de lageiro? Bonchosa, como é que é? Como é que é o cornu de lageiro? Cornu de lageiro leva chuva e sol a esperar Ricardão sai da sua casa pra ele entrar Cornu de lageiro leva chuva e sol a esperar Ricardão sai da sua casa pra ele entrar Bonjosa, como é que é? Como é que é o corno garanhão? Bonjosa, como é que é? Como é o corno garanhão? Corno garanhão é o corno metido a ricardão Diz ter muitas mulheres, mas leva a chifra até do irmão Corno garanhão é o corno metido a ricardão Diz ter muitas mulheres, mas leva a chifra até do irmão Bonjosa, como é que é? Meu corno reputação Bonjosa, como é que é? Como é que é um corno-reputação? Corno-reputação é uma grande celebridade De tanto leva a chifre e ficou famoso na cidade Corno-reputação é uma grande celebridade De tanto leva a chifre e ficou famoso na cidade É meu irmão, e você já pensou em qual desses você se encaixa? Tá rindo, né? Eita, esse é Bonjosa e Companhia, volume 4 Pra você balançar, meu irmão, é show! Não tenho uma Hilux, nem tampouco um mapageiro Meu carro é um Fusca, mas tem um sonzão maneiro Quando eu chego com meu carro, tem que ver o desespero A galera toda pede, toca esse sonzão maneiro Não tenho uma Hilux, nem tampouco um mapageiro Meu carro é um Fusca, mas tem um sonzão maneiro Quando eu chego com meu carro, tem que ver o desespero A galera toda pede, toca esse sonzão maneiro Toca esse sonzão, toca esse sonzão Toca esse sonzão, o sonzão que contagia Toca esse sonzão, toca esse sonzão Toca esse sonzão do Bonjosa e Companhia Não tenho uma Hilux, nem tampouco um mapageiro Meu carro é um Fusca, mas tem um sonzão maneiro Quando eu chego com meu carro, tem que ver o desespero A galera toda pede, toca esse sonzão maneiro Não tenho uma Hilux, nem tampouco um mapageiro Meu carro é um Fusca, mas tem um sonzão maneiro Quando eu chego com meu carro, tem que ver o desespero A galera toda grita, toca esse sonzão maneiro Toca esse sonzão, toca esse sonzão Toca esse sonzão, o sonzão que contagia Toca esse sonzão, o sonzão que contagia Toca esse sonzão, toca esse sonzão Toca esse sonzão do Bonjosa e Companhia Na noite passada fiquei sem dormir Só pensando em você Meu bem, o teu cheiro ficou no meu corpo Vai me enlouquecer Meu bem, o teu beijo é tão saboroso Tem gosto de mer Vou gritar ao mundo que tu és para mim Um pedaço do céu Foi por você Foi por você Foi por você Que eu me apaixonei Foi por amor Foi por amor Que eu me entreguei Eu e você Eu e você Eu e você É vulto, vulto demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Assim você mata papai Na noite passada fiquei sem dormir Só pensando em você Meu bem Meu bem, o teu cheiro ficou no meu corpo Vai me enlouquecer Meu bem, o teu beijo é tão saboroso Tem gosto de mer Vou gritar Vou gritar ao mundo que tu és para mim Um pedaço do céu Foi por você Foi por você Que eu me apaixonei Foi por amor Foi por amor Que eu me entreguei Eu e você Eu e você É vulto, vulto demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Assim você mata papai Foi por você Foi por você Que eu me apaixonei Foi por você Foi por amor Foi por amor Que eu me entreguei Eu e você Eu e você Eu e você É vulto, vulto demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Assim você mata papai Vai, ai, 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 ai Alô galera, alô meu pulmão Vou contar minha saga cheia de emoção Trabalhei muitos anos numa grande fazenda Onde fui humilhado pelo meu patrão Alô galera, alô meu pulmão Vou contar minha saga cheia de emoção Trabalhei muitos anos numa grande fazenda Onde fui humilhado pelo meu patrão Tudo começou quando ele descobriu Que por mim sua filha se apaixonou Me xingou e falou, pegue seu alazão Seus panos de bunda e cai nesse mundão Eu fiquei arrasado e falei desse jeito Hoje você humilha esse pobre vaqueiro Vou cair nesse mundo, vou ganhar dinheiro Vou virar o rei do gado, o maior fazendeiro Selei meu cavalo, vesti meu gibão Pus um chapéu de couro, chicote na mão Falei pra minha amada pra me esperar Que numa Toyota eu virei lhe buscar Selei meu cavalo, vesti meu gibão Pus um chapéu de couro, chicote na mão Falei pra minha amada pra me esperar Que numa Toyota eu virei lhe buscar Com um ano e meio eu já estava famado Campeão de rodeio e também vaquejada Em todas as festas eu arrasto o povão Já sou considerado o rei da partação Dinheiro não é tudo, às vezes é ilusão Vejo o que aconteceu com o meu ex-patrão Gastou toda a fortuna tentando tratar Uma doença grave que pode lhe matar Já colocou a venda as vacaleteiras O carro, o cavalo, a fazenda inteira Mas pra sorte dele eu cheguei em boa hora Comprei num leilão, é tudo meu agora No cartório ele foi pra passar a escritura Quando ele me viu quase foi a loucura Chorou, me abraçou e me pediu perdão Por magoar sua filha e o meu coração No cartório ele foi pra passar a escritura Quando ele me viu quase foi a loucura Chorou, me abraçou e me pediu perdão Por magoar sua filha e o meu coração Por favor seu moço não chore mais não Hoje sou homem rico de bom coração Comprei sua fazenda não pra te humilhar Foi pra fazer feliz meu amor, minha paixão Entre minha Toyota vamos pra fazenda Preciso rever a minha linda prenda Não vou te expulsar como tu fez comigo Tua doença já é o teu maior castigo Entre minha Toyota vamos pra fazenda Preciso rever a minha linda prenda Não vou te expulsar como tu fez comigo Tua doença já é o teu maior castigo Chegando a fazenda encostei meu carrão Ao ver minha amada acendei com a mão Quando ela me viu meu Deus que emoção Correu, me abraçou, me beijou com paixão Falei pra minha amada Falei pra minha amada nós vamos casar Fazer grande festa pra comemorar Falei pro pai dela eu te dou meu perdão Só quero que abençoe essa nossa união No livro sagrado Deus me ensinou Só será perdoado quem já perdoou Não deixei me levar por dinheiro nem ouro Porque o reino de Deus é o meu maior tesouro No livro sagrado Deus me ensinou Só será perdoado quem já perdoou Não deixei me levar por dinheiro nem ouro Porque o reino de Deus é o meu maior tesouro Amigos prestem atenção no que agora vou falar Ela tem cara de santa mas não dá pra confiar Se vacilar com essa mulher leva a chifra até lascar Porque ela é uma mulher infiel 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 Ele fala que eu sou uma mulher infiel Mas é casa do comigo e tem amante no forró Fala que tuberculoso é quem come no prazo só Esse cabra é um safado traidor Safado e traidor tu sabes que eu não sou Sempre te amei de verdade e te dei muito valor Mas por causa de ciúme muita briga já arrumou Gente essa mulher é ciumente barraqueira Ciumenta eu não sou não foi por isso que briguei Briguei porque não sou babaca nem tão foco Sou focão pra ficar fechada em casa e tu sozinho Porque você é uma mulher infiel E você é uma mulher infiel Porque você é uma mulher infiel Porque você é um mulherengo safado Se eu levo ela pro forró, dá um show de bacharia Chama a loira de safada, a morena de badia Ainda chama a polícia me deixando numa fria Gente, essa mulher é cruel e desbocada 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 Parem de tanta calúnia, tu sabe que não sou disso Sou cabra descarado, lambiscó e xerido E você merece mesmo a porrada no pelo Porque você é um cabra frouxo e atrevido 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 Eu não sou um cabra frouxo, sou valente e destemido Porrada porque você é um frango frango franguinha Porque você é um frango frango franguinha Eita que saudade lá de casa Simbora, meu irmão Mamãe, estou voltando pra casa Fiz as malas, vou embora Por você, meu coração chora Que saudade da senhora Por você, meu coração chora Que saudade da senhora Papai, arma minha rede Nos galhos do pé de pau Quero ouvir os passarinhos Cantando lindo lá no quintal Quero ouvir os passarinhos Cantando lindo lá no quintal E junto da minha família Com meu violão vou cantarolar E se eu chorar é de alegria Obrigado Deus por me ajudar a voltar Não chore, mãezinha querida Demorei, mas voltei pra te ajudar Te prometo, meu paizão querido Tô longe de vocês, não vou mais ficar Mamãe, estou voltando pra casa Fiz as malas, vou embora Por você, meu coração chora Que saudade da senhora Por você, meu coração chora Que saudade da senhora Papai, arma minha rede Nos galhos do pé de pau Quero ouvir os passarinhos Cantando lindo lá no quintal Quero ouvir os passarinhos Cantando lindo lá no quintal E junto da minha família Com meu violão vou cantarolar E se eu chorar é de alegria Obrigado Deus por me ajudar a voltar Não chore, mãezinha querida Demorei, mas voltei pra te ajudar Te prometo, meu paizão querido Longe de vocês, não vou mais ficar E junto da minha família Com meu violão vou cantarolar E se eu chorar é de alegria Obrigado Deus por me ajudar a voltar Não chorei mais, minha querida Demorei, mas voltei pra te ajudar Te prometo, meu paizão querido Longe de vocês, não vou mais ficar E essa é a vaquerana Manchote água e shows assim, assim bora Balança que é bonjosa e companhia Não vou me coar Sou vaqueiro e gosto de forrosada De mulher, de cachaçada, de perneira e de bão Sou vaqueiro e enfrento qualquer parada Amanço, burro, bravo, sou melhor na profissão No rodeio também sou bom peão Já montei touro valente e cavalo azarão Tenho fama de ser conquistador Sou xodo das mulheres na cidade do interior E eu sou xodo das morenas Xodo das pequenas Sou xodo das gatinhas Xodo das bandinhas Sou xodo das novinhas Xodo das velhinhas Sou xodo das loiras Sou xodo das pretinhas Eu sou xodo das morenas Xodo das pequenas Sou xodo das gatinhas Xodo das brundinhas Sou xodo das novinhas Sou xodo das velhinhas Sou xodo das loiras Sou xodo das pretinhas Sou xodo das atribas Sou xodo das omote Sou xodo das amote Sou xodo das larga Sou xodo das bi Ess Coach extra das maxadas Sou xodo das эпias Rvo- CASAD Sou xodo das nove Sou xodo это neuve Eu sou xodo das águas Eu sou xodo das fama Eu sou xodo da vaquejada Eu gosto de muita emoção Tenho Deus comigo e também Nossa Senhora, já conquistei multidão por este mundão afora É bom demais ser querido da nação Sou vaqueiro talentoso, por isso sou campeão Já me chamaram até de caranhão Mas o que eu sou mesmo é o xodo do povão E eu sou o xodo das morena, o xodo das pequena Sou o xodo das gatinha, o xodo das grandinha Sou o xodo das novinha, o xodo das velhinha Sou o xodo das loiras, sou o xodo das pretinhas Eu sou o xodo das morena, o xodo das pequena Sou o xodo das gatinha, o xodo das grandinha Sou o xodo das novinha, o xodo das velhinha Sou o xodo das loiras, sou o xodo das pretinhas Eu sou o xodo das morena, o xodo das pequena Sou o xodo das gatinha, o xodo das grandinha Sou o xodo das novinha, o xodo das velhinha Sou o xodo das loiras, sou o xodo das pretinhas Eu sou o xodo das morena, o xodo das pequena Sou o xodo das gatinha, o xodo das grandinha Sou o xodo das novinhas, o xodo das velhinhas Sou o xodo das lúrias, sou o xodo das festinhas O mundo velho já prestou, não presta mais A mulher corta o cabelo pra poder ter mais cartaz Rasca o cangote e encurta o vestido E por causa do comprimido a mulher não liga mais Rasca o cangote e encurta o vestido Por causa do comprimido a mulher não liga mais Não liga mais, não liga mais Por causa do comprimido a mulher não liga mais Não liga mais, não liga mais Por causa do comprimido a mulher não liga mais Tem muita moça que não quer mais se casar E namorar do jeito feio de seus pais, não pode olhar Gruda no cara, chega, perde o sentido Ela é fã de caminhuda, é muita praia e comprimido Gruda no cara, chega, perde o sentido Ela é fã de caminhuda, é muita praia e comprimido É comprimido, é comprimido Ela é fã de caminhuda, é banho de praia e comprimido É dança, é dança gostoso É dança e companhia, é um sonsão que contagia O mundo velho já prestou, não presta mais A mulher corta o cabelo pra poder ter mais cartaz Rasca o cangote e encurta o vestido E por causa do comprimido a mulher não liga mais Rascar o cangote e encurta o vestido E por causa do comprimido a mulher não liga mais Não liga mais, não liga mais Por causa do comprimido a mulher não liga mais Tem muita moça que não quer mais se casar E namorar do jeito feio de seu pai, não pode olhar Gruda no cara, chega, perde o sentido Elefante, cabeludo, é banho de praia e comprimido Mudando o cara chega a perder o sentido Elefante, cabeludo, é banho de praia e comprimido É comprimido, é comprimido Elefante, cabeludo, é banho de praia e comprimido É comprimido, é comprimido Elefante, cabeludo, é banho de praia e comprimido É comprimido, é comprimido Elefante, cabeludo, é banho de praia e comprimido É comprimido, é comprimido Elefante, cabeludo, é banho de praia e comprimido E vem dançando gostoso assim ó Mexendo, descendo Simbora meu irmão Cheguei, cheguei, cheguei pra fazer você dançar Dançar agarradinho ou soltinho sem parar Cheguei, cheguei, cheguei pra fazer você dançar Dançar agarradinho ou soltinho sem parar Mãozinha na cabeça e vai mexendo a cinturinha Rebolando gostoso no toque da guitarrinha Mãozinha na cabeça e vai mexendo a cinturinha Rebolando gostoso no toque da guitarrinha Descendo até o chão, balançando a bundinha Vem subindo gostoso no toque da guitarrinha Descendo até o chão, balançando a bundinha Vem subindo gostoso no toque da guitarrinha Cheguei, cheguei, cheguei pra fazer você dançar Dançar agarradinho ou soltinho sem parar Cheguei, cheguei, cheguei pra fazer você dançar Dançar agarradinho ou soltinho sem parar Mãozinha na cabeça e vai mexendo a cinturinha Rebolando gostoso no toque da guitarrinha Mãozinha na cabeça e vai mexendo a cinturinha Rebolando gostoso no toque da guitarrinha Descendo até o chão, balançando a bundinha Vem subindo gostoso no toque da guitarrinha Descendo até o chão, balançando a bundinha Vem subindo gostoso no toque da guitarrinha Descendo até o chão, balançando a bundinha Vem subindo gostoso no toque da guitarrinha Descendo até o chão, balançando a bundinha Vem subindo gostoso no toque da guitarrinha Quero ouvir, quero ouvir! Fui convidado pra tocar o meu forró Numa cidade pequena do interior Chegando lá foi aquele bafafá Foi alegria, foi aquele chururu Chegando lá foi aquele bafafá Foi alegria, foi aquele chururu Desci do carro e entrei logo no salão E a galera gritava que o bom chegou Subi no palco e mandei shot e pisadão Com muita garra sacudida a multidão Subi no palco e mandei shot e pisadão Com muita garra sacudida a multidão Olha aqui o sol no tchan-tchan-tucô Oxi no palco e mandei shot e pisadão E a galera dança no chan-tchan-tucô Olha aqui o sol no tchan-tchan-tucô Andi no palco e mandei shot e pisadão E aqui o sol no tchan-tchan-tucô E a galera dança nem vovô Tá pra descer, meu irmão? Show! Fui convidado pra tocar o meu forró Numa cidade pequena do interior Chegando lá foi aquele bafafá Foi alegria, foi aquele chororô Desci no carro e entrei logo no salão E a galera gritava que o bom chegou Subi no palco e mandei chote e pisadão Com muita garra sacudia, multidão Subi no palco e mandei chote e pisadão Com muita garra sacudia, multidão E a galera dançando E a galera dançando E a galera dançando E essa é uma homenagem à minha cidade, Pariconha Lá nas Alagoas É show, meu irmão! Reginaldo Rossi cantou o Recife Raimundo Fagner cantou o Ceará Eu agora vou cantar Pariconha No ritmo gostoso pra você dançar Pariconha, Pariconha, Pariconha é Minha terra natal Pariconha, Pariconha, Pariconha é Uma cidade legal Pariconha, Pariconha, Pariconha é Minha terra natal Pariconha, Pariconha, Pariconha é Uma cidade legal Muitos ainda não conhecem Talvez nem ouviram falar Mas através deste meu canto Vocês vão conhecer meu gostoso lugar Pariconha, Pariconha, Pariconha é Minha terra natal Pariconha, Pariconha, Pariconha é Uma cidade legal Pariconha, Pariconha, Pariconha é Minha terra natal Pariconha, Pariconha, Pariconha é Uma cidade legal Quem nele chega começa a gostar Pariconha tem essa bondade Quem nele sai logo quer voltar Assim como eu, ó Para rever o gostoso lugar Pariconha, Pariconha, Pariconha é Minha terra é Natal Pariconha, Pariconha, Pariconha é Uma cidade legal Pariconha, Pariconha, Pariconha é Minha terra é Natal Pariconha, Pariconha, Pariconha é Uma cidade legal Quem gosta deste meu canto Não fique calado Cante também Cante baixo, cante alto Cante na rua ou cante no palco Pariconha, Pariconha, Pariconha é Minha terra é Natal Pariconha, Pariconha, Pariconha é Uma cidade legal Pariconha, Pariconha, Pariconha é Minha terra é Natal Pariconha, Pariconha, Pariconha é Uma cidade legal Aos governantes desta cidade Eu ofereço esta mensagem Faça do trabalho a sua vida Da sua vida a realidade Desse meu canto uma homenagem De Pariconha, uma grande cidade Pariconha, Pariconha, Pariconha é Minha terra é Natal Pariconha, Pariconha, Pariconha é Uma cidade legal Pariconha, Pariconha, Pariconha é Minha terra é Natal Pariconha, Pariconha, Pariconha é Uma cidade legal